Olá, você que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró está começando mais um programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe como entrevistado o vereador Lucas das Malhas. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso programa Diálogo e Política. E fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Benia, pelo convite. Deixar nosso mandato sempre à disposição aqui do programa Diálogo e Política, né? Onde vamos conversar um pouco aí, abordar a nossa experiência de vida, né? E também as ações aí do nosso mandato. Bacana. Nesse primeiro bloco a gente vai buscar um pouco mais de informações sobre Lucas, né? Antes de ser vereador, antes de ser parlamentar, ser representante do poder público local. Nós temos aqui algumas informações e nós vimos que o senhor é muito jovem, foi eleito com 22 anos, né? Uma eleição bem difícil, bem disputada. E o senhor conseguiu ganhar. E muito jovem, como foi essa chegada na Câmara com tão pouca idade? Benia, sempre admirei a política, né? Eu sempre tive uma proximidade ali muito grande com a minha avó, ex-vereadora Maria das Malhas. Sempre ela viu o carrapato dela, onde ela estava, eu estava ao lado. E sempre admirei a maneira como ela tinha a política em cuidar das pessoas, em ajudar as pessoas. E sempre acompanhando esse trabalho dela, eu digo, rapaz, um dia eu quero ser igual à minha avó. Dizia até assim, quando eu crescer eu quero ser igual à minha avó. E no momento oportuno aí, né? Ela não tinha condições de saúde para enfrentar uma campanha. E ela me deu essa difícil missão de representá-la aí em um processo eleitoral. Então, encarei esse processo como uma oportunidade e com bastante seriedade, né? Uma campanha muito difícil, onde um nome novo, um nome jovem, já fui candidato a um partido grande e forte, né? O MDB é um partido de grande fibra e de grande disputa, eu posso dizer. Realmente, o MDB é um partido que precisava de bastante voto para poder ser eleito ali por um partido bastante conhecido e bastante popular, né? Aqui em Mossoró e também em todo o Brasil. Lucas, e aí, 23 anos, imagino que a Câmara foi um passo muito novo para você. Não foi tão novo porque você já fazia parte ali dos bastidores. Exatamente. Trabalhou como assessor, né? Também. É, assessor pessoal da ex-vereadora Maria das Mães. E aí, a sua avó foi eleita durante dois, foram dois mandatos, né, dona Câmara? Exatamente. Minha avó, ela foi presidente de conselho comunitário quatro vezes, né? E a última eleição dela, ela teve uma expressão muito grande de votos, teve mais de 900 votos. Então, algumas pessoas do bairro começaram a estimular a possível candidatura dela à vereadora de Mossoró. Então, em 2008, ela foi candidata, né? Ganhou, naquela época eram 13 vereadores apenas, a legislatura era bem mais concorrida e bem mais difícil. Foi eleita pelo PSL com 1.956 votos. A gente da família diz muito que foi Deus que deu essa vitória a ela, né? Porque a quantidade de votos que ela tirou representa o ano que ela nasceu. Então, é uma coincidência muito grande, né? 2012, ela foi tentar a reeleição pelo DEM. Foi a eleição que ela obteve mais votos, 2.244 votos. Mas, infelizmente, pela questão de legenda e regra eleitoral, ela não conseguiu se reeleger. Mas, continuou sendo uma vereadora sem mandato. Continuou fazendo os serviços em prol da população e a população reconheceu que ela tem que estar na Câmara. Então, em 2016, voltou, se elegeu vereadora, fez o seu mandato. E agora, aí, o povo de Mossoró confiou na gente a difícil missão de representá-la na Câmara. Mas, graças a Deus, temos feito um mandato bom, um mandato em prol do povo, com muita responsabilidade e destaque aí na Câmara Municipal de Mossoró. Essa liderança dos bairros, ela ajuda muito a ficar mais próximo das pessoas, né? Das pautas, das reivindicações que surgem ali nos bairros, né? O senhor também tem essa proximidade com... O senhor é de qual bairro? O senhor representa o Planalto, né? 3 de maio. Tem algum outro bairro também que o senhor... A gente, nosso mandato é de toda Mossoró, mas sempre, cada vereador ali, ele vai representar uma parcela da população. Ele tem o seu reduto. E o nosso mandato é pautado em trazer ações ali para o Grande Planalto 3 de maio, né? A gente pega ali o Grande Planalto 3 de maio e tem regiões. Tem, de fato, o Alto de São Manuel ali na região da Presidente Dutra. Tem o Papouco, tem o Liberdade, a Alameda dos Cajueiros, o Planalto, Malvina, Sumaré. Então, assim, posso dizer que dá ponte para cima, como a gente chama. Nosso mandato aí tem dado uma atenção e quero até já aqui fazer um registro de agradecimento ao prefeito Alisson Bezerra por sempre estar trazendo ali ações do poder público na nossa comunidade. Nossa comunidade que precisa ainda de muitas melhorias e a gente tem reivindicando e tem um compromisso do prefeito Alisson que vai atender. Por exemplo, há décadas a gente sonha com a pavimentação asfáltica, né? O prefeito já se comprometeu e já anunciou que logo, logo chegará o asfaltamento ali às principais ruas do Planalto 3 de maio. Então, para mim, é uma conquista muito grande, né? E outra conquista grande que eu posso citar aqui é a policlínica que vai ser instalada no Alto de São Manuel. Policlínica será uma espécie de pan. Tem um pan ali no Bom Jardim, né? Que atende toda a população. Então, os moradores do Alto de São Manuel, quando precisar de um atendimento especializado ou realizar um exame, não vai ter que se deslocar até o PAN. Vai ter ali, pertinho de casa, pode chamar popularmente no quintal de casa um grande equipamento de saúde. Bacana. E justamente essas pautas que surgem ali nos bairros, em uma conversa até com a população, o senhor definiu o esporte e a inserção do jovem no mercado de trabalho como suas bandeiras principais de luta, né? Exatamente. Bem, como você citou um pouco da minha história, eu, desde muito pequeno, venho de uma família de origem bastante humilde, né? Minha mãe, em memória, né? Verônica Silva do Nascimento, conhecida como Verinha, que também ajudava muito ali alguns idosos da nossa comunidade. Ela sempre me estimulou a trabalhar porque ela não tinha condições de me dar algumas coisas. E eu sempre gostei de ajudar, sempre fui desenrolado, como chama, né? Então, aos sete anos de idade ali, eu ajudei meu avô a vender doces lá no Aspetra, né? Com o Doze, meu tio, Juninho, Mr. Capas, o qual também manda um abraço. Tinha uma banca de vender capinha de celular ali no centro da cidade e eu fui camelô ali junto com ele. E sempre batalhei. Quando foi em 2013, se eu não estou enganado, eu tive a oportunidade de passar por um processo e entrar no Banco do Brasil como jovem aprendiz para o meu primeiro emprego. E ali foi onde eu posso dizer que é uma grande mudança radical na minha vida, onde eu decolei e contribuiu muito para que hoje eu me tornasse esse homem. Então, trazendo um relato da minha história, que ela se coincide com a vida de muitos brasileiros, né? Eu quero levar isso para o povo de Monserol. Que a Prefeitura Municipal de Monserol faça parcerias, né? Para preparar os jovens para o mercado de trabalho, para estimular a geração de emprego e renda da nossa cidade. Consequentemente, considero que o esporte foi essencial na minha vida, né? Meu processo de transformação desse homem que sou hoje. E eu estimulo muito a bandeira do esporte na Câmara Municipal de Monserol, porque eu acredito que o esporte é um agente transformador que, além de transformar vidas, ele contribui para a organização da nossa sociedade. Porque eu acho que a educação e o esporte, eles caminham juntos. Onde um jovem está ali tendo a oportunidade de praticar determinado tipo de esporte, ele não vai estar ali na rua com o exposto à periferia, que hoje cada dia mais leva os jovens aí para esse mundo obscuro das drogas. Cada vez mais cedo, né? Infelizmente. E justamente essa bandeira do esporte sempre está lá na Câmara, cobrando as obras de estruturação, de reforma dos campinhos, né? Esses campeonatos de várzea, justamente esses campinhos que recebem esses jovens, são muito importantes, né? Porque ali próximo de casa, você está ali entretido com os amigos, então já não tem tempo para pensar em outras coisas, né? Exatamente. A gente sempre solicita uma melhoria numa iluminação, uma melhoria na parte estrutural. E o campo da caixa d'água, que foi o campo que eu joguei aí, posso dizer, a minha vida toda, é o campo que a gente sonha com a transformação do campo, né? É um campo que existe há décadas, tem um valor flocórico muito grande ali para a nossa comunidade, e também já despachei essa demanda com o prefeito Alos, para a gente revitalizar ali, fazer uma grande reforma no campo da caixa d'água para estimular a prática do esporte dos nossos jovens. E aí, Lucas, atualmente você cursa Direito, né? É um curso que requer bastante, digamos assim, responsabilidade, porque daqui a pouco você está ali auxiliando e colocando em práticas mesmo, em prática, leis, né? E aí você recebe essa, como vereador, né? Dentro de uma sala de aula, junto com o professor, você recebe também cobranças ali dos seus colegas de sala, reivindicações, porque eles sabem que você é uma figura, né? Política. É sempre engraçado. Rapaz, tem um buraco ali no meu bairro, a luz do pós se apagou, e assim, de forma informal, eu sempre costumo dizer que o vereador trabalha 24 horas por dia. O vereador é o público mais próximo da população, é onde pega as demandas e os anseios que o povo sofre, vive e necessita, né? Então, sempre tem na turma alguém que tem uma necessidade, e a gente leva para o nosso mandato aí. Confesso que, para mim, é muito difícil estudar Direito, pelo fato do tempo, né? Sou pai, então, graças a Deus, dois filhos, um Lucas Filho e Maria Flor. Então, a gente reunir essa demanda de vereador, tempo para a família e tempo para estudar, é bem difícil, sabe, né? Hoje eu vivo o dilema aí que muitos jovens do nosso estado, do nosso país vivem, né? Que é trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Jornada dupla, né? Pois é. E aí, 2020 foi um ano, realmente, de mudança, né? Porque você foi eleito vereador do Mossoró, chegou lá na Câmara um dos vereadores mais novos, acho que o senhor é mais novo, né? Você e Pablo Ares ali, tem a mesma faixa etária. E aí, como é o seu relacionamento com os outros vereadores, né? Alguns já estão ali, já eleitos, reeleitos há bastante tempo. Você acha que, para chegar ali, mostrando que realmente você tem responsabilidade, estava ali querendo fazer o seu trabalho, você acha que ainda teve essa barreira, ou é tranquilo o trabalho por lá? Eu posso falar assim, na minha inserção dentro da Câmara foi tranquilo, né? Porque eu já estava ali sempre frequentando no mandato da ex-vereadora Maria das Malhas, minha avó, e a turma da Câmara, de forma muito sensacional, me recebeu de braços abertos. E assim, embora a gente seja muito jovem, mas a gente tem procurado fazer um trabalho de destaque, e os colegas têm contribuído para isso, nos ensinando a cada dia e aprendendo, e aí a gente vai tocando o mandato. O vereador Pablo Ares vai dizer que ele tem 26, 27 anos, eu tenho 23 anos de idade, né? Eu posso dizer que se a eleição não tivesse sido adiada, porque foi adiada um período de dias, né? Foi por 15 de novembro, geralmente foi em outubro, eu teria esse deleito, o vereador mais jovem da história de Monsoró. É porque meu aniversário é dia 1º de novembro. Aí eu já fui eleito com 22 anos, acho que eu só perco o ex-prefeito de Monsoró, Francisco José Júnior. Que era o mais novo, né? O mais novo. E aí, vereador, ainda continuando falando sobre o trabalho lá na Câmara, todos os dias vocês recebem reivindicações, solicitações, estão ali utilizando a tribuna para falar sobre as pautas, né? O senhor tem bastante projetos para serem explorados, e também que o senhor tem as suas bandeiras, e um deles que a gente viu é sobre a defesa da preservação do meio ambiente, especificamente ali do rio Monsoró, né? Que é uma pauta bastante importante. Muita gente já teve essa pauta, mas infelizmente ainda não conseguiram, de fato, ações e políticas públicas que ajudassem, auxiliassem o rio, né? Como é que é esse projeto do senhor? Eu acho que é um sonho muito grande para toda a população da cidade de Monsoró ter a despoluição do rio Monsoró, né? O rio Monsoró, acho que algumas pessoas não sabem a importância que ele tem para a nossa cidade, né? Então, o nosso projeto visa aí defender essa despoluição do rio Monsoró e mostrar essa importância para a nossa classe política. Então, a gente sonha aí com a despoluição do rio Monsoró que possamos utilizar a riqueza que é o rio Monsoró para a vida dos monsoróenses, né? Então, o nosso projeto visa basicamente isso, a despoluição. A preservação e o respeito ao meio ambiente, eu acredito que seja uma pauta que vai ser bastante defendida e merece ser defendida. A gente faz uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais projetos do vereador Lucas das Malhas. A gente falou sobre preservação do meio ambiente, sobre a questão do rio Monsoró. E no próximo bloco, a gente fala mais da atuação parlamentar do vereador Lucas das Malhas. Então, você não perca no próximo bloco. A gente volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitida aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Pátria mata Brasil. A Rota do Sal é mais um produto que acompanha essa riqueza que essa região oferece para a atividade do turismo. Então, a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo tomou essa iniciativa, juntamente com a Social, para que a gente pudesse ter a oportunidade de trazer aqui empresários, presidente de instituições, em suma, todo o direito turístico, para que a gente pudesse ter um conhecimento também de como é feita essa rota, como é que ela é produzida. A Rota do Sal vem com essa proposta de estimular esse turismo, a interiorização desse turismo, a diversificação desse turismo. A oportunidade que a Social coloca de disponibilizar para o público, para visitar nossas instalações e conhecer como é que isso é produzido, tanto contribui do ponto de vista turístico, como um atrativo, um equipamento turístico de relevância, como contribui para dinamizar a nossa economia local. O povo de Mossoró e região e de outros estados precisam conhecer toda essa estrutura fabulosa, um presente da natureza e um presente para a nossa cidade. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que nos proporcionou esse momento aqui de vir conhecer e realmente tirar essa realidade que é toda essa estrutura. Após a apresentação da Rota do Sal do RN na Frente Parlamentar de Turismo, a Salina Santa Clara recebeu a sua comissão a fim de apresentar a produção e o beneficiamento do sal marinho potiguar. Para nós que fazemos a Rota do Sal do RN, foi muito importante essa visita, porque vem cada vez mais crescendo e atingindo o seu objetivo, que é aproximar a atividade salineira da sociedade, recebendo visitantes, turistas pedagógicos e de lazer. Venha conhecer a Rota do Sal do RN. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Aqui ao meu lado o vereador Lucas das Malhas, bem-vindo de volta para esse segundo bloco. A gente falava no primeiro, conhecia na verdade um pouquinho mais da pessoa do vereador Lucas das Malhas, um pouquinho das suas raízes, da sua história. Nesse segundo bloco a gente explora um pouquinho mais dos projetos de lei, das indicações, dos encaminhamentos e solicitações feitos pelo vereador Lucas das Malhas. Vamos falar um pouquinho agora, voltar à questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, que é uma das suas principais bandeiras de luta. O senhor fez um projeto de lei, que tramita, acho que está em tramitação ainda pela casa, que institui a semana, vou até ler aqui bem direitinho, a semana de orientação profissional para o primeiro emprego em escolas públicas. Importante esse diálogo com o público jovem? Com certeza. Acho que muitos jovens hoje têm uma confusão na cabeça. Qual profissão eu gosto mais? Qual eu vou seguir? Qual eu vou me identificar? Eu acho que é muito ruim você trabalhar em algo que você não gosta. Então, esse nosso projeto visa dar essa orientação aos jovens da escola, da rede municipal, orientar eles, mostrar as profissões e que eles possam fazer a escolha correta de qual ele deva seguir aí. Então, estimular os jovens a escolher a profissão correta e serem felizes aí na vida. Porque tem muita gente que passa a vida escolar toda e quando chega no final do ensino médio, a gente não sabe o que quer, o que quer. Tem muitos testes vocacionais, mas ainda assim é um diálogo que precisa ser feito com esses jovens. Exatamente. Eu sempre tive essa confusão. Meu Deus, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser jogador de futebol. Tem pressão dos pais também, né? Hoje eu sou político, né? Então, o nosso projeto visa isso, dar essa orientação à inserção dos jovens no mercado de trabalho. Então, visa orientar, mostrar as profissões e que ele possa, desde cedo, saber o que ele quer e trabalhar e lutar por isso. Tem outro projeto também bem bacana, que vale a pena destacar, que chama Território Seguro, né? Como é que funciona esse projeto, vereador? Esse projeto surgiu de uma demanda que nós recebemos no mandato da ex-vereadora Maria das Malhas. Acho que todos se lembram da situação da rua João Barbosa de Lira, no bairro Sumaré. Foi uma rua que apareceu nos programas de televisão, nos meios de comunicação, pelo um problemático grande que tinha aos moradores daquela rua que não poderia nem entrar dentro das suas casas. Alguns casos, os muros estavam sendo afetados, rachaduras, quebrando, esse tipo de situação. Então, nós buscamos naquela época a Prefeitura Municipal de Mossoró para saber qual era a real situação da rua, né? Então, os técnicos da Secretaria nos mostrou o mapa da cidade de Mossoró e vimos ali que, de forma errônea, né? Os moradores ali construíram suas casas dentro de um córrego do rio. Então, quando chovia ali era um córrego do rio, a água vinha com tanta força que causou esse grande prejuízo. Então, o município de Mossoró também teve um grande prejuízo, porque teve que fazer uma obra de drenagem muito grande para poder conter ali aquela força da água que vinha e fazer a pavimentação. Então, o nosso projeto visa isso, orientar a população antes de adquirir um terreno, antes de adquirir um imóvel, né? Ela buscar informações do poder público para saber se ela está construindo sua casa dentro de um território seguro, né? Para que ela não venha a ter prejuízos futuros. E é um projeto muito importante, porque quando a gente olha o processo de urbanização das cidades, é muito feito de forma desenfreada, né? Justamente sem um estudo, sem ali uma análise e justamente esse projeto é para conter esse tipo de situação, né? Exatamente. E hoje, Mossoró vive um período chuvoso, graças a Deus, é importante para os agricultores, né? E a gente vê que em alguns casos há o alagamento. Então, foi porque Mossoró não foi construída da maneira correta, né? A parte estrutural. Então, há esses alagamentos por isso, né? Quero fazer um recorte aqui, para abenizar a gestão, porque fez várias ações logo no início do mandato, né? De desobstruição de bueiros e outros serviços para amenizar esses impactos que a população de Mossoró sofre no período chuvoso. Então, eu posso dizer, né? Que se esse projeto tivesse sido apresentado no início do desenvolvimento de Mossoró, Mossoró hoje não estaria nessas condições, com certeza. E aí o senhor falou desse projeto que foi uma espécie de extensão do mandato de Maria das Malhas, né? Tem outros projetos também que são uma extensão do mandato dela, como, por exemplo, o Café com Cultura, né? Que é um projeto que o senhor está tentando resgatar agora, né? Com certeza. Café com Cultura é um projeto muito importante, Benia. A cultura da nossa cidade é muito rica. A história de Mossoró, o pioneirismo e de resistência, Mossoró tem uma história muito bacana. Então, nosso mandato visa isso, né? Porque a partir do momento que a gente fomenta a cultura da nossa cidade, dá oportunidade para os nossos artistas, Mossoró cresce culturamente, com certeza cresce também economicamente, para que pessoas de fora de Mossoró se interessem em participar aqui e conhecer mais da nossa cidade. Então, nosso projeto visa trazer o Café com Cultura para um programa de televisão aqui na TV Câmara, onde terá o sinal aberto, onde mais pessoas terão a oportunidade, né? De assistir a TV Câmara e, consequentemente, esse programa, as pessoas conhecerão um pouco mais da história de Mossoró e um pouco mais dos artistas da nossa cidade. Então, vamos também com esse projeto dar oportunidade aos artistas da nossa cidade e a uma forma de incentivo, onde eles possam aí divulgar os seus trabalhos. Bacana. Mossoró é uma cidade muito rica, né? Tem muitos artistas, muitos cantores, muitos compositores, muitos artesãos. E é justamente esse espaço que a gente aqui da TV Câmara vai abrir, com certeza, para esses artistas. E muito obrigada pela proposição, né? Muito bom. Quero citar Antônio Francisco, que também fizemos um projeto homenageando essa grande figura que nossa cidade tem. Bem, eu amo muito Mossoró. O Mossoró é muito rico de tudo. Então, que cada vez mais pessoas fora de nossa cidade, de outros estados, eles possam vir até Mossoró para dar uma espécie de melhorada da nossa economia e também conhecer a história linda que tem nossa cidade. E continuando, falando sobre o trabalho lá na Câmara, o senhor participa de algumas comissões, né? Uma delas é a Comissão de Direitos Humanos, né? Da criança, adolescente, idoso, da pessoa com deficiência e também da mulher, né? Essa comissão, ela é uma das mais importantes porque justamente abrange aí um público grande. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é esse trabalho nessas comissões. É muito importante a gente sempre estar buscando ações que visam amenizar os impactos que há na vida dessas pessoas. Toda essa comissão é de grande importância porque a gente sabe que a vida da mulher não é fácil, né? Eu sou fã da mulher e eu quero citar aqui uma viagem que eu fiz à Fortaleza. Fui conhecer a Casa da Mulher Brasileira, né? E eu comprei essa ideia, solicitei, falei na tribuna, procurei deputados para que a Casa da Mulher Brasileira puder chegar até Mossoró. A Casa da Mulher Brasileira é um programa do governo federal, onde essas casas estão instaladas nas capitais. E Mossoró vai ser uma das primeiras cidades do interior do Brasil que irá receber a Casa da Mulher Brasileira. Eu participei do lançamento da Pedra Fundamental com a ministra, a ministra Damares e a deputada Carla Dixon. Então, eu fui informado pelo secretário de assistência social de Mossoró, Tiago, que o processo para a construção já está em fase final de licitação. Então, se Deus quiser, o povo de Mossoró contará com esse importante órgão, né? Onde ele vai dar ali um suporte para a mulher. A mulher que... os casos de violência contra a mulher, ele cresce a cada dia, seja na rede social, seja violência física, violência psicológica, existe muitos tipos de violência. E a gente estende a esse trabalho que a gente quer fazer com as crianças, com os jovens, né? Porque eu também participei... vou voltar agora para a minha história. Eu fui aluno do PET, né? Que era o Programa de Reindicação ao Trabalho Infantil. Então, foi um programa que marcou a minha vida, né? Lá eu aprendi muitas coisas, lá eu tinha a oportunidade de ter uma educação, de praticar esporte, de ter um momento de esporte, lazer, de alimentação. Então, fazer parte dessa comissão, para mim, é importante por isso. Porque eu vou em busca de ações que visam atender essa classe que precisa de uma atenção muito especial. E falando sobre projetos voltados para a mulher, é uma pauta bastante importante porque o acolhimento é necessário, porque muitas vezes a mulher não consegue... a mulher vítima de violência, ela não consegue sair ali daquele seio familiar por conta que a dependência financeira, né? Ela não tem ali tantos recursos para poder começar uma nova vida em outro local. Então, bastante importante. E também tem uma situação, Ben, né? Quando a mulher vai denunciar uma violência sofrida, o processo burocrático é muito grande. Ela vai aí, no mínimo, andar em diversos órgãos da nossa cidade. ITEP, Delegacia da Mulher e diversos órgãos, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela reúne todos esses órgãos necessários lá naquele ambiente. Porque imagina aí o quanto é constrangedor para a mulher chegar na delegacia e contar uma história, chegar no ITEP e contar outra história, chegar e contar, reviver esse trauma, né? Então, como você falou também da independência financeira, ela muitas vezes não denuncia violência sofrida porque depende do marido, porque não quer sair de casa, que não tem para onde ir, né? E a Casa da Mulher Brasileira reúne todas essas necessidades que há para dar em um só local. Bacana. E aí, falando ainda sobre as comissões, você também participa da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E Mossoró é uma cidade que justamente tem bastante potencial turístico, né? Com certeza, né? Quando eu falo da cultura que devemos explorar da nossa cidade, é dando oportunidade aí ao turismo da nossa cidade, né? Hoje, na Câmara do Mossoró, a gente tem uma frente parlamentar do turismo, que é presidida pelo líder, meu líder do governo, o vereador Eugênio São Alves, e a gente visa isso, né? Mostrar o potencial cultural que Mossoró tem, mostrar o potencial cultural para que empresas venham a se instalar na cidade de Mossoró, mostrando o sal, o melão e todas as outras riquezas que há na nossa cidade. Bacana. E tem uma outra comissão também que o senhor faz parte, que é o de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que o senhor falava agora há pouco aqui nos bastidores, que é uma das mais importantes comissões ali da casa, né? Para mim foi um grande desafio, né? Eu chegar na Câmara para estudar regimento, para saber como o funcionamento do legislativo. Logo de cara eu peguei o plano plurianual, né? Que é o planejamento... O famoso planejamento da cidade durante quatro anos. E eu tive a oportunidade e a difícil missão de ser o relator desse projeto. Então, para mim, eu encarei esse desafio com muita seriedade, porque de fato é algo que você tem que ter muita responsabilidade, porque você vai, de certa forma, designar aí a vida de mais de 500 mil pessoas. Porque o Mossoró tem 300 mil habitantes, mas todos os dias entra e sai gente da nossa cidade, de cidades vizinhas, né? Então, tem ali as ações para a saúde, ações para a educação, ações para o esporte e para todos os tipos de serviço público que há na nossa cidade. Então, você analisar esse projeto, analisar centenas de emendas, que houve algo histórico na Câmara Municipal de Mossoró, né? Nós passamos mais de 12 horas discutindo o projeto e discutindo as emendas que haviam ali com todos os vereadores, onde o vereador colocou uma emenda para uma determinada ação. E o vereador defenda a sua emenda, como é que a gente pode atender, como é que a gente pode melhorar. Então, para mim, foi de grande responsabilidade participar desse momento do projeto do PPA na Câmara. Você estava falando aí da questão da inserção das emendas impositivas, né? Exatamente. Exatamente. Aí, depois, veio a LOA, que eu também fui relator. Então, a Comissão de Orçamentos e Finanças é uma comissão que exige muito trabalho, muita responsabilidade. E aí, a Câmara passa sempre por esse processo de muito diálogo, né? Assim como o nosso programa Diálogo e Política, a Câmara também tem passado por muitos processos de diálogo, né? Com certeza. É um destaque que eu quero fazer a essa legislatura. Eu considero essa legislatura atual, nova legislatura, onde teve uma grande renovação, a que proporciona mais diálogo, né? Então, quero parabenizar a todos que acompanham a Câmara Municipal de Mossoró, ao meu presidente, Laurence Amorim, mandar um abraço e também à gestão municipal do prefeito Alisson. Porque nós temos construído os rumos de Mossoró, o desenvolvimento de Mossoró, através do diálogo. Porque é escutando a necessidade do povo, é estando ali na rua, sabendo o que é de fato que o povo precisa de perto. Que a gente constrói a necessidade que há na nossa cidade e a gente constrói a melhoria da vida das pessoas. Verador, temos muitos outros assuntos para explorar aqui, mas não vai dar tempo porque o nosso tempo já estourou. Quero agradecer a sua participação aqui, a sua vinda, a sua abertura, né? O senhor contou um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. E quero deixar o espaço aqui aberto para o senhor fazer as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade de participar do programa, dizer que meu mandato está sempre à disposição. Quero vir de novo para a gente terminar os assuntos. Dizer ao povo de Mossoró, que esse menino que você está vendo aqui, esses jovens, esse jovem que você está vendo aqui, perdão, ele está disposto a lutar cada vez mais para melhorar a nossa cidade. Nossa cidade que passa por um grande avanço de melhoria e de mudança, né? Na vida dos nossos Mossoróenses, dando dignidade de vida. Então, acompanhe nosso trabalho através das redes sociais. Instagram, Lucas das Malhas, Facebook, Lucas das Malhas. Procure meu gabinete. Estou à disposição aí para trabalhar pela nossa cidade. Muito obrigada pela presença, vereador. E você que acompanha o nosso programa Diálogo e Política e também a nossa grade de programação, se você gosta do trabalho do vereador Lucas das Malhas e acompanha as sessões ordinárias, extraordinárias, não deixe de conferir tudo ao vivo através do canal 23.2 da TCM e em breve no canal 20, sinal aberto, se Deus quiser ir para toda a Mossoró e região. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política. Transcrição e Legendas Pedro Negri